Olá, bom dia pra você que acompanha o Jornal da Vitoriosa. Disciplina na liderança. Este foi um dos pontos abordados por Bernardinho em palestra para empresários de Uberlândia. Centro de Controle de Zoonoses faz ação no bairro Brasil pra evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue. E uma explosão de cores e alegria. Domingo tem a terceira edição da Corrida das Cores em Uberlândia. Agora, no Jornal da Vitoriosa. Transcrição e Legendas Pedro Negri